Nothing more for you Programa Variedades hoje aqui na 50ª Expo Agro Hoje no dia do show de Luan Santana Grande cantor pop music da nossa música sertaneja No programa Variedades, sempre bem com a vida Na 50ª Expo Agro com Luan Santana Pra você Eu continuo aqui na 50ª Expo Agro Hoje no dia do grande Luan Santana Sempre que vem a Cuiabá, realmente é o fervo A galera realmente curte Parabéns por você estar mais ou menos na nossa feira agropecuária Luan, pelo sucesso que você faz Pela simplicidade e pela humildade Como é que estão aí os projetos da carreira do Luan Santana? Rapaz, está mil por hora A gente nunca para, na verdade Pra mim é um prazer estar voltando aqui pra Cuiabá Essa galera que sempre recebeu Desde o começo da minha carreira Me recebeu muito bem Tem muito a ver com o lugar de onde eu venho Que é Campo Grande, Mato Grosso A gente é vizinho Então é como se eu estivesse tocando em casa Eu estou muito feliz mesmo É verdade, a primeira vez que você se apresentou Eu lembro muito bem Foi com o Fernando Sorocaba Que você ainda estava se projetando Na carreira nacional lá na Unica Eu lembro muito bem E a gente naquela época já bateu um papo Você foi numa rádio aqui Bom, mas como o nosso tempo é rápido Tem outro pessoal aí Nossa, Andana, você fez uma música Que você fala Você quer ter um cachorrinho em casa Não pode ser um gatinho Pra ficar mais aconchegante Pegar só as poses e tal Toda essa música que você fala Essa é topa Essa é topa Graças a Deus essa é topa Tá indo muito bem A gente gravou um clipe bem diferente E por falar de cachorro na letra Eu tive a ideia de gravar um clipe Numa instituição de adoção de cachorro Então o resultado foi muito legal A gente conseguiu ajudar muitos bichinhos aí E a música tá indo muito bem Toda vez que a gente puxa nos shows A galera canta tudo com a gente Parabéns Luan Santana Pra você estar aí Se essa pessoa, sua equipe Tudo certinho aí O Lucas Lucas fez umas matérias Assim no meio do povo Você toparia também Fazer aquela matéria Igual o Lucas Lucas fez Pra TV Fama Pô, rapaz, claro É só chamar nós Tamo aí É, se o pessoal deixar Grande Luan Santana Marcando presença na 50ª Mas pro Agro E eu continuo aqui Pra você Não tem mais pra você Não tem mais pra você Não tem mais pra você